Foi um duelo muito disputado Aprenda a respeitar o homem mal DJ Danzinho Pega a vissega, vissega a visão Pega a vissega, vissega a visão Eu gostaria com você, mas você joga Taca você, só fica no pai Fica no pique, fica no pai Fica no pique, fica no pai Fica no pique, fica no pai Eu gostaria com você, mas você sabe Tem certeza que tu quer me dar Vai se apaixonar Nós bota só com a soca e depois bota a porra lá Soca, 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 soca Nós bota só com a soca e depois bota a porra lá Tem certeza que tu quer me dar Fica a vontade no lança, depois sentar no pau do Fica a vontade no lança, depois sentar no pau do A cabecinha do boneco A cabecinha do boneco E com a vontade no lança, depois sentar no pau do 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 Foi um duelo muito disputado Aprenda a respeitar o homem mal DJ Danzinho Pega a vissega, 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 visse Só que eu tenho porra, só que eu tenho porra Sem certeza que a porca não dá Fica a vontade no lança, depois sentar no pau do... Fica a vontade no lança, depois sentar no pau do... A cabecinha do boneco, pelo mundo Fica a vontade no lança, depois sentar no pau do... Tchau, tchau.